E aí, meninos, tudo jóia? Opa! Bom, continuamos aqui na cripta. Ih, caraca. Hum, peraí. Deixa eu olhar só de relance aqui. Bom, vocês viram que os nazistas... Ah, peraí. Vem pra riba. Tirar no pé, né? Já que o escudo atrapalha. Então, vocês viram no capítulo anterior que os nazistas realmente descobriram um jeito de ressuscitar os mortos. Então eu vou fazer o seguinte, já estou dentro da cripta mesmo, né? E eu vou deixar os alemães gastarem sua munição e tentarem já ir derrubando esses mortos, vivos, ou seja lá o que for. Porque foram eles que inventaram essa bagunça toda, né? Deixa eu pegar o que sobrar aqui de munição. Porque parece que eu vou gastar um pouquinho de... Peraí. Deixa eu ver. Ah, já... Não, o cara matou. E você tem que ir pra cima deles, porque os alemães vêm... Olha lá. Bom, além de você... Eu falei no capítulo anterior. Enfrentar as criaturas, você tem que enfrentar os nazistas, né? O portão aqui... Fechado. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Opa. Quem bate? Eita, ferro. Ei, ei. Ai, caramba. Bom, eu já falei que... Tinha no Doom, né? Quem não jogou o Doom 3. Tem umas criaturas, umas cabeças que vêm voando também, que é bom de tirar sua vida. Opa, lá. O bicho tá pegando lá na frente. Ah, cara. Eu vou deixar eles se virar, os alemães aqui, meu. Vou deixar... Que eles façam essa metade do serviço. Ou 80% do serviço e... Vem, vem, vem. E depois eu termino com o resto. Se eu conseguir, né? Vou até... Vou até me afastando. Vou até saindo fora. Putz, grilo. Ai, caramba. Aquelas criaturas que pegam fogo, meu. Além disso, tem eles pegando fogo, hein? Eita, ferro. Eita, sai. Aí, ó. E o cara já era. Granada. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Ai, meu Deus. Toma. Ih, a granada voltou. Ai, meu Deus. Em quem tinha que pegar... Uh, 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 uh. Meu Deus, tô vendo churrasco. Churrasco de Marcão, churrasco de BJ Blazkowicz. Morre aí. Essa criatura aqui, ó. Ruizinha de morrer. Não, 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 não quero pegar furo. Opa, acho que estourei ela. Mas deixa eu sair de perto, né? Que eu não sei quantas tinham. Ah, acho que era só uma. Ou era duas, sei lá, e... Os alemães deram o cabo dela. De uma delas. Ah, vamos seguir em frente. Hum, mano... O que que essas criaturas... O que que esses... As criaturas não, esses alemães vão fazer, hein? E essa cruzinha aqui? Ah, é pra destruir? Ah, não aconteceu nada. Ah, aconteceu. Aê. Eita. Abriu um buraco, mas... O que que tem lá no fundo? Deixa eu ver. Remédio. Hum. Tem um monte de caixão aqui, meu. Deixa eu ver se tem entrada aqui, não tem. Não tem. Ah, ó. Isso aqui é um botão? Eita, 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 eita. Eita, eita, ferro. Granada pra vocês. Ai, Jesus, o que isso? Vai, Marcão, vai, Marcão, vai, Marcão. Marcão, o BJ. Vocês que decidem. Vai, 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 vai. Criaturas horrendas. Foi o Ritter que inventou vocês aí, não fui eu, não? Quer dizer, inventou vocês, não. Acordou vocês. Ui. E você também. Ficar esperto com esses caras aqui, com esses bichinhos voando em volta, viu? Pronto. Por hora já era, né? Beleza, vamos, 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 vamos descer o buraco, então. Vamos lá, Marcão. Cuidado do mundo. Todo cuidado do mundo. Cuidado, Marcão. Aí. O que é isso aqui, meu? Tinha um cara aqui já morto. Que barato é esse aqui, meu? O que tem mais pra cá? Você encontrou uma área secreta? Ah, tá. Mas o que tem aqui? Tem munição, vai ajudar. Tem sangue. Ih, ih, uma alavanca. Ah, era pra abrir esse portão aqui, tá? Deixa eu ver. Vou pra cima, vou pro... Vou pra... Direita. O que que tem aqui? Ih, rapaz, ó. Com essas fumacinhas no chão aqui. Ih, caramba. Não, 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 não. Socorro. Abre porta, abre porta, abre porta. Tem uma aqui. Jesus. Não fui eu que acordei vocês, não. Sou obrigado a fazer elas dormir de novo. Opa, duas de uma vez. Assim é bom, hein? Aham. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mas e agora? Mas e agora pra onde eu saio? Ai, Jesus. Opa, abri a porta. Ó, os soldados ali. O que eles estão fazendo? Quebrando o pau com aqueles bichos lá de novo. Hum, pode gastar munição. Vê se vocês derrubam eles, que pra mim é melhor. Assim eu só derrubo vocês. Mete bala, mete couro. Ou vocês que despertou os bichos, né? Ih, já morreu. Já tá se defendendo. O pior... O pior é que a bala reconcheteia, cara, no escudo. Já era. O negócio aqui realmente é atirar no pé desses bichos. Desses que tem escudo, né? Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem nada. Agora... O que que é isso aqui, cara? Pra onde que eu vou? Ah, tem umas três portas aqui. O que que é isso aqui? O que que tem no fundo, meu? O ruim é isso. É um segredo e de repente... Uh, 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 uh. Cacilda, são armadilhas. Nossa, saquei. Já saquei. Bom. Deve ser que nem Tomy Rider, ó. Quer ver? Ah, pode crer. Né, que nem Tomy Rider. Cada portinha tem o seu... Sua armadilha. Então, vamos... Deixa eu ver. Com o meu binóculo... Ah, lá. E lá no fundo... Tem... A mardita da chavinha. Da alavanquinha. Vamos passar correndo aqui... E por aqui. Eu acho que é mais... Rápido. Vamos ver. Só que aqui, ó. Acho que o negócio ia baixar e sair a mil. Não pode ser só isso. Será? Uh, 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 uh. Ah, tá bom. Olha lá. Tá vendo, ó. As paredes se fecharam, cara. Ih, Marcão. E aqui, hein. Bom, aqui tem essa porta, né. Já vê que ela dedou a gente. Quer dizer, dedou que são armadilhas em todos os lugares. Mas será que é só essa... Essa portona aí? Nham, 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 nham. O bom é que ela fica funcionando. Então você pode calcular o tempo e correr. Pro abraço. E torcer pra que as... Paralheiras lá do fundo não fechar. Vai, Marcão, vai, Marcão, vai, Marcão. Peraí, 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 peraí. Fica aí, fica de boa, fica de boa. É o risco que a gente tem que correr, né. Se a parede fechasse, tinha que voltar o jogo. Vou marcar um... Aê! Tá, sobrou essa aqui. Ó, essa aqui tem uns negocinho no chão, ó. E tem... Ih, caramba. Acho que tem, tipo, umas... Ó, tem uns negócios do lado. Eu não vou nem saber o que que é. Eu vou passar pelo lado, nem... Ó, acho que eu vou evitar os quadrados. E parece que o negócio... Com certeza é uma armadilha. E se o chão fechar, hein? Vamos, 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 vamos. Seja o que Deus quiser. Não fechou. Só falta eu pisar nessas... Esses quadradinhos. Ui! Consegui. Ah, abaixou aqui no meio. O pilar do meio. Ah, já tá subindo o elevador. Joia. Eita, olha. Até a plataforma... Vai... Vai se juntando aqui. Mais uma alavanquinha. O que que tem pra cá? É melhor eu olhar bem. Não tem outra armadilha, não. Abaixa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não sei lá o que vai acontecer, né? E aí, tô vendo... Barulho de pedra caindo. Pode ser... Ah, não. Não é só pedra caindo, não. Essas criaturas atrás da gente. E... Meu Deus. O que que tem por aqui, hein? O que que tem? Eita. Olha só. Ah, uma armadilha, ó. E tem um negócio... Um cálice ali, né? Uh, uh. Hum. Mas nem era uma armadilha, hein? Eita. Eita, o negócio tá saindo fogo. Ah! Ah, sim. Ah, tá bom. É as... Como é que chama? Aquelas... Cabeça... De estátua que estão na parede. Ah, elas soltam fogo. Então o negócio é ficar no meio aqui. Beleza. Não tem aí nenhum problema. Se não acontecer outra coisa, né? Eita. Olha lá, ó. Tá vendo? Fui acertado porque alvejou uma bala em mim. Rico jetiou. Olha lá, ó. Que esgrama. E aqui, o que que tem? Vou morrer não, né? Eita. Hum, 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 hum. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Pra onde eu vou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já fui tão longe. Abre porta. Abre porta. Putz, grilo. Putz, já fui tão longe pra... Eita. Eita. Caiu um buraco aqui. Abriu um buraco aqui. Eita. Doido, Marcão. Sabe nem o que tinha. Já caiu aí. O que que tem aqui, cara? Meu Deus. Parece que aqui não abre. E aqui abre. Aqui. Aqui abre. Então, nós... Opa! Final de fase. Bom, meninos. Vamos esperar, então, a outra fase. Tá ficando cada vez melhor a situação. Fui, meninos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.